Programa ADVJUS. Oferecimento. Qualicista Informática. Automação e Serviços para a Área do Direito. 3234 2720. AARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Olá meus amigos do ADVJUS. Estamos chegando com mais um programa inédito. Queremos mandar um abraço especial para você que me acompanha aqui através da TV, das redes sociais, do Facebook e também através do nosso site o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje com imensa satisfação nós estamos recebendo o magistrado federal, doutor Augusto Martinez. O doutor Augusto Martinez Pérez é magistrado federal, professor, mestre e doutor em Direito, titular da 4ª Vara da Justiça Federal, aqui em Ribeirão Preto. A nossa pauta, a lavagem de dinheiro e suas implicações. O ADVJUS está no ar. Fique aqui. Doutor Augusto, muito obrigado pela presença. É um prazer te receber aqui no ADVJUS. O prazer é meu. É uma alegria renovada sempre poder estar aqui e conversar sobre temas que certamente interessam ao público que acompanha esse tipo. Sem dúvida, é isso mesmo. Doutor, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve consideração, uma reflexão a respeito do que é a lavagem de dinheiro, também conhecida aí como branqueamento de capitais, doutor. A lavagem de dinheiro é um tema que despertou a consciência jurídica há algum tempo. E o propósito da lavagem de dinheiro ou da tipificação do delito de lavagem de dinheiro é combater uma prática que acaba prejudicando, não as pessoas individualmente, mas prejudicando toda a sociedade, porque atrás da lavagem de dinheiro nós temos crimes que aqui no Brasil a gente denomina até de crime hediondo, mas são crimes que provocam uma comoção e um dano social muito relevante. Doutor, evidentemente que existem aí várias maneiras de cometimento, de infração, aí a lei 12.683, mas essa prática, além de, como eu disse, se realizar de várias maneiras, qual que é a maneira que a gente pode dizer que é a mais usual, a mais corriqueira? Normalmente nos crimes de lavagem nós encontramos, como você disse, há várias formas de cometimento do crime e a alteração da lei no Brasil foi uma alteração muito benéfica, porque na previsão original da lei 9.613 havia um rol de delitos que seriam considerados antecedentes. A alteração da lei, ela trouxe para o Brasil algo que já estava presente na legislação do mundo todo, pelo menos dos países mais desenvolvidos, ela considera como delito antecedente todo e qualquer crime. Então isso tem uma evolução significativa. As formas mais simples ou mais usuais de cometimento desse delito é a lavagem de ativos decorrentes de tráfico de drogas, tráfico de armas e, eventualmente, de evasões fiscais. Então são, normalmente, as formas mais encontradiças no dia a dia do juiz. Essas aí são as que mais aparecem, né? Doutor, e o chamado disfarce, né? Que é aquela mistura que o pessoal coloca dinheiro de origem ilícita e origem ilícita, né? Isso também existe bastante, né? Aquele uso de fachada. É, isso é muito comum também. Não só a mistura de ativos lícitos com dinheiro ilícito, dinheiro sujo, mas também a utilização de pessoas interpostas, os chamados laranjas, né? Ou a utilização de empresas de fachadas. Isso é muito comum também no dia a dia da vara. Doutor, o senhor acredita que, assim, a evolução, né? A própria mudança da economia e quando ela, de uma maneira mais significativa, ela tem uma melhora acentuada, tende a crescer esse tipo de delito. É, infelizmente, o crime de lavagem, ele cresce assustadoramente no mundo todo. E não é um privilégio do Brasil, né? O delito de lavagem, ele está presente em todos os países, sobretudo nos países desenvolvidos. Porque a preocupação do delinquente é lavar dinheiro e quanto mais dinheiro, melhor. Então, a evolução da economia tende a facilitar o cometimento do crime de lavagem. Veja só, né? Doutor, acontece também, a gente já ouviu, inclusive, falar, né? Mas acontece também, por exemplo, de uma instituição financeira, ela não informar as autoridades sobre determinadas transações efetuadas. Isso pode acontecer. Nesse caso, para quem que vai a sanção? As normativas, aqui no Brasil, do Banco Central, elas determinam que valores, movimentação de determinados valores acima de um patamar, eles devem ser comunicados compulsoriamente. É claro que há determinadas movimentações financeiras que, ainda que ultrapassem esses limites, não necessitam de comunicação, porque o que se busca é a movimentação financeira suspeita. Alguém que, eventualmente, tem uma movimentação irrisória na conta e, de repente, aparece lá um depósito em cash de valor significativo. Isso é altamente suspeito e isso deve ser comunicado. Certo. E aí, no caso, a instituição também se submete a sanções? Sim, a instituição financeira é responsável perante o Banco Central pelo descumprimento dessa norma. Muito bem. Agora, doutor, vamos passar um pouquinho para a lei propriamente dita. O senhor acha que ela está suficientemente aparelhada dentro do que foi proposto pelo legislador? Eu imagino que nós temos leis boas. O que, eventualmente, falta, às vezes, são recursos humanos para colocar essas leis na prática. E há apenas um instituto que, me parece, deveria ser adotado no Brasil, porque há muita dificuldade em você tomar o dinheiro lavado de quem lavou. Eventualmente, veículos, imóveis, isso é mais fácil de você retomar. Mas um dos institutos que é largamente utilizado no exterior e que é objeto de um projeto que tramita no Congresso Nacional é o da destituição de domínio. Então, quando você, eventualmente, tem alguma dificuldade para demonstrar a lavagem no processo, a lei possibilita um outro tipo de ação, que é a ação de destituição de domínio, que é uma forma de você arrecadar aquilo que foi adquirido com recursos ilícitos. Olha, meus amigos, nós estamos trazendo uma novidade para você que acompanha sempre aqui o nosso ADVJUS. Nós agora estamos disponibilizando o nosso site para que você o curta através do celular. Isso mesmo. Você pode acessar o nosso site, o www.advjus.net, pelo seu celular. E aí você vai dispor de todo o nosso conteúdo. Acesse. Um ligeiro intervalo. Vamos voltar. Já, já aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Qualy System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Qualy Jurídico com Controle de Processo, Agenda, Gerenciador Eletrônico de Documentos, Andamentos Processuais, Relatórios com Filtros e Controle Financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, Suporte Técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualy System Informática. João Arca de Pani, filho 137, 3234-2720. Espaço Ombro, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, meu nome é Rafael, estou aqui representando o Grupo Marins para falar sobre a primeira Copa Advogados Amigos do Esporte, que vai acontecer agora no mês de junho, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Esperamos todos lá para curtir conosco, ver um bom jogo de futebol e uma disputa muito saudável entre os advogados. Ok, estamos de volta. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo aqui no ADVJUS o magistrado federal, doutor Augusto Martinez Pérez. A nossa pauta, a lavagem de dinheiro e suas implicações. Doutor Augusto, dentro da própria lei, da qual a gente já está ouvindo as suas considerações, quais o senhor considera os dispositivos que estão lá inseridos, que proporcionam maior eficácia na aplicabilidade mesmo da lavagem de dinheiro? Eu imagino que o mecanismo mais eficiente para o combate à lavagem foi exatamente aquilo que eu referi no bloco anterior, que foi a alteração legislativa para se considerar como crime antecedente de lavagem todo e qualquer ilícito penal. Isso me parece que foi a alteração mais produtiva e mais eficiente que havia necessidade de ser feita e se fez. Aí houve, então, uma atenção do legislador, né? Provavelmente, a não existência desse dispositivo era uma válvula de escape. Sim, porque quando você determina um rol taxativo de crimes antecedentes, eventualmente você permite a prática de outros delitos que gerem, eventualmente, a lavagem, mas que não podiam ser punidos. O crime antecedente, sim, mas o delito de lavagem não poderia ser punido porque não estaria tipificado. Puxa, eu não tinha previsão, né? Doutor, agora, e no contraponto, doutor, o que o senhor considera que poderiam ser, ou se não existem, ou existem, eventuais falhas, né? Onde a lei, ela poderia ter, quem sabe, talvez uma visão um pouco mais focada e ficou aquela lacuna? Talvez um dos mecanismos que alguns países utilizam é a inversão da prova quando há um sinal exterior de riqueza. Quando existe uma incompatibilidade entre o patrimônio aferido, a renda aferida, e o patrimônio publicamente conhecido. Então, deveria haver uma inversão do ônus da prova, como havia na previsão original, e que acabou sendo aprovada no Senado, depois, no retorno à Câmara, isso foi retirado, que era em relação à improbidade administrativa. Então, esse mecanismo de inversão do ônus da prova, ou seja, a necessidade de você demonstrar potencial econômico para ter o patrimônio que você ostenta, seria um avanço. Uma outra questão é, diz respeito, eu já mencionei a ampassar anteriormente, que é a ação de destituição de domínio. Isso me parece importantíssimo. E, no intervalo, a gente falava sobre alguns tipos de sociedades por cotas de participação e que não determinam obrigações acessórias para o contribuinte e que podem, eventualmente, servir de válvula de escape para a lavagem. Oxe, a vida tem que esperar aí que as cabeças pensantes para o mal não se utilizem dessas brechas, né, doutor? É verdade. Agora, o que a gente pode falar se a gente traçar, por exemplo, um parâmetro com a nossa lei de combate à lavagem de dinheiro, por exemplo, com o Instituto Norte-Americano? Existe alguma sinergia? Existe alguma coisa que, dentro da nossa legislação, que ela corre paralelamente a essa legislação de aplicação, de apenação, para o mesmo tipo de crime? Os Estados Unidos da América, eles têm sido um parceiro importantíssimo da justiça brasileira no combate aos crimes de lavagem. Nós não temos nenhuma resistência em acionarmos os acordos multilaterais, os acordos de colaboração, de cooperação internacional. É claro que a nossa cultura é uma cultura muito cartorial, não é? O sistema judicial brasileiro é muito formalista, muito ritualístico, não é? E isso, às vezes, incomoda o sistema norte-americano, que é muito pragmático, que quer o resultado de imediato. Então, as únicas dificuldades, elas consistem exatamente nessa forma de você viabilizar uma cooperação internacional de forma objetiva, sucinta, algo que você possa colocar numa folha de papel. Importantíssimo, né? Eu falei justamente a respeito desse assunto, porque uma das principais formas de cometimento de crime é justamente o tráfico de drogas, né? O tráfico internacional de drogas, justamente, que envolve, às vezes, um interesse bilateral, não é por aí? É, nós temos, inclusive, alguns casos, né? De pessoas que foram presas aqui e foram extraditadas para os Estados Unidos para cumprirem pena lá. E, recentemente, aqui em Ribeirão Preto, nós tivemos também uma operação da Polícia Federal para prender um delinquente que também era procurado pelo sistema norte-americano e que acabou sendo preso aqui pela Polícia Federal de Ribeirão Preto e foi encaminhado aos Estados Unidos. Então, essa cooperação, sobretudo com os Estados Unidos, pelos órgãos de segurança, o Homeland Security, o DEA, eles têm a NSA, são institutos, são órgãos do governo norte-americano e que têm uma colaboração muito estreita com o Brasil, sobretudo porque nós temos alguns pontos vulneráveis aqui no nosso país. Precisa de mais, né? Claro. É isso mesmo. Meus amigos, nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo. Você sabe, é sempre eu peço aqui. Acesse o nosso site, advjus.net. Vou ficar feliz se souber. Nós voltamos já já. Aguarde, por favor. Espaço Ombro, Zezinho Alfaiate, Confecção e Aluguel de Trajes, 32347544. Qualicista Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com Controle de Processo, Agenda, Gerenciador Eletrônico de Documentos, Andamentos Processuais, Relatórios com Filtros e Controle Financeiro. Oferecemos Consultoria, Assessoria, Suporte Técnico, Projetos de Infraestrutura, Com Rapidez, Segurança e Ética. Qualicista Informática, João Arca de Pani, Filho 137-3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 396-55158. Ok, voltamos então com o A, D.V. Juso. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado federal, doutor Augusto Martinez Pérez. Doutor, nós observamos aí, através da própria mídia, né, cometimento de crimes que estão ali naquela região da tríplice-coroa, né, Brasil, Paraguai, Argentina. E como que está a situação do combate a esse tipo de crime por lá, doutor? É, essa região do sul do Brasil é uma região sensível. Desde muito tempo, não é uma região problemática, não é? O Brasil tem uma fronteira seca muito grande, são 17 mil quilômetros de fronteira seca, então, é muito difícil você controlar, não é? E essa área, especificamente, que tem um vértice lá na cidade de Foz do Iguaçu, é uma região que tem despertado o interesse das autoridades, não só em razão do tráfico de drogas e do tráfico de armas, que são antecedentes da lavagem, muitas vezes, nós temos nesse local, especificamente, uma preocupação muito grande com o terrorismo. Puxa vida, isso aí é muito preocupante, não é? Será que estamos correndo algum risco, doutor? É, o risco sempre existe, não é? Há um ditado romano que diz se civis passem para belo, não é? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. É importante que a gente tome consciência de que o terrorismo é uma prática que está internacionalizando. Desgraçadamente. Nós temos agora, dentro de 60, 60 e poucos dias, o início das Olimpíadas. Eu tenho certeza de que as autoridades brasileiras têm em mente essa possibilidade e as providências para enfrentá-las estão sendo tomadas. Doutor, agora trazendo um pouquinho aqui para a possibilidade de aplicação de apenação, né? Pelo menos a pecuniária é bastante significativa, né? Em relação ao crime de lavagem, eu acho que a sanção mais eficiente é o dinheiro, é o bolso. Então, os crimes de lavagem, além da sanção da pena corporal, eles devem buscar a recuperação dos ativos que foram lavados e a sua inserção no erário público, né? Nós temos um bom exemplo agora, na Operação Lava Jato, né? Já foram recuperados milhões e milhões de dólares, né? Há uma estatística aí em relação à Operação Lava Jato que mostra que os recursos recuperados com a Operação Lava Jato são quase 80% de todo o montante arrecadado no sistema. Muito significativo, né? Isso é um resultado extraordinário. Daí a gente espera que ela chegue a bom termo. Verdade. Doutor, agora só para fazer um parâmetro, sair só um pouquinho, se o senhor me permite da nossa pauta aqui. O que o senhor vê, como o senhor vê, né? A criação daquela lei, da repatriação dos recursos lá, aquela lei 13.254, né? Como é que não foi positivo? A repatriação de ativos, bom, isto aí é a avaliação que eu faço, né? É de que é uma lei que, afinal, ela é compatível com a tendência mundial de recuperar, de incorporar ativos que saíram, porque há determinados ativos que foram, estão lá fora e que não foram objeto de atividade ilícita, né? O Brasil é um país com uma carga tributária vergonhosa. Absurda, é. Então, às vezes, as pessoas acabam procurando instrumentos para proteger o seu patrimônio. De maneira que a votação e a aprovação da lei, ela tem essa vertente benéfica, que é uma lei que atende a tendência mundial de recuperar esses ativos que acabam impulsionando, de certa forma, a economia. O Brasil está numa situação econômica muito difícil, né? Então, todo recurso é bem lindo. É isso que eu ia dizer. É claro que isso vai permitir, eventualmente, que você acabe limpando dinheiro não muito lícito, né? Mas são as exceções que devem ser tratadas como exceções. Com zelo, né, doutor? Agora, no caso de dissimulação do capital ilícito, doutor, cometido por via eletrônica e pela internet, né? O fato que torna-se mais difícil é o rastreamento. Justamente porque os bens, às vezes, são comprados através da internet com o dinheiro sujo. Isso é uma verdade? É, isso é verdade. Mas nós temos mecanismos muito eficientes para se fazer o rastreamento. Eu diria que a chance de se rastrear é quase 100%. A Polícia Federal Brasileira, ela desenvolveu um sistema que está coligado àquela ideia inicial do Banco Central e da movimentação financeira suspeita e também ao COAF. O COAF, como órgão do Ministério da Fazenda que monitora essas movimentações suspeitas, eles estão interligados e a Polícia Federal desenvolveu um sistema que é muito eficiente para se permitir o rastreamento do dinheiro. Até algum tempo atrás isso era praticamente impossível. hoje como é tudo feito eletronicamente os técnicos eu não entendo nada de eletro mas os técnicos eles descobrem mecanismos para se rastrear esses valores. Verdade. Doutor, nós estamos quase chegando ainda aqui no finalzinho do nosso programa mas nós ainda temos um tempinho. Eu queria perguntar para o senhor se dentro desse contexto evolutivo o senhor considera satisfatório esses dispositivos que nós temos e a sua aplicação efetiva. Como eu disse inicialmente os instrumentos legais que o Brasil dispõe são suficientes. O que nós temos que levar em conta eventualmente é o sistema são os operadores do direito não adianta nada ter uma lei boa com um operador ruim despreparado ou mal preparado e também o inverso o lado oposto é verdadeiro você pode ter uma legislação às vezes deficiente não muito bem elaborada mas você tem um aplicador da lei eficiente um funcionário um servidor muito competente que pode no caso concreto superar as deficiências da norma. Puxa vida é isso mesmo. Como eu disse nós chegamos no finalzinho do nosso programa doutor eu quero te agradecer imensamente a presença conosco aqui no ADVJUS e também consignar aqui um abraço especial para o doutor Renato de Oliveira Zucoloto que fez o apoio logístico para que o senhor pudesse estar aqui conosco no ADVJUS nessa oportunidade muito obrigado também muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de poder participar desse diálogo produtivo um diálogo jurídico interessante e dizer da minha alegria de poder voltar de ter voltado a esse programa o ADVJUS que é um programa importantíssimo que serve para orientar a nossa população a respeito daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia muito obrigado Ok meus amigos você pode novamente ver esse programa com o doutor Augusto Martínez Pérez eu inclusive recomendo só você acessar o site www.advjus.net inscreva-se em nosso canal do Youtube youtube.com barra advjus.net um forte abraço até o próximo programa advjus oferecimento qualicista informática automação e serviços para a área do direito 32342720 a ARP Associação dos Advogados de Ribeirão Preto seja sócio você também ligue 39655158 tabula 324 T Obrigado.